A bola dá um baby Travada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo ou que tu seja lá em casa Trabalhando a vida, não sei se na escada Traxada, 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 traxada É na forma de aba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, pele na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não existo eu tô acabando, safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo ou que tu seja lá em casa Trabalhando a vida, não sei se na escada Eu sou uma java Eu sou uma java Jota, me desfaga Eu sou uma java Trabalhando a bola dá um baby Eu sou uma java Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo e me deixa estigada Saiu da minha cama e pronto logo na sua casa Uh, você tá ligado que eu sinto, 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 sinto seu safado Você me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo bombado Uh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo ou que tu seja lá em casa Tava lembrando de minhaalu Ela é rum a java Ela é rum a java Tchau, tchau.